Em que lugar, na Bíblia, os senhores crentes bolsonaristas falam que tem que ser favorável à tortura? Em que lugar, na Bíblia, fala que tem que matar 30 mil, esse mal-renocente não tá nem aí? Em que lugar, na Bíblia, Jesus fala que tem que se armar? A arma do cristão é o amor incondicional. Se alguém te der um tapa, te ofereça outra frase. Isso é cristianismo. Jesus Cristo não pregava ódio, Jesus Cristo pregava amor. E fica aí a mensagem também que eu vou colocar. E devido ao calor, eu estou sem camisa nesse momento, mas eu estou falando aqui pra vocês. É isso aí.